Por tanto amor, por tanto emoção A vida me fez assim Doço, atroz, manso, feroz Meu caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Meu caçador de mim Nada temer, senão o correr da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força Numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir Meu caçador de mim Abre o peito à força Uma procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir Meu caçador de mim Abre o peito à força Abre o peito à força Abre o peito à força Uma procura Abre o peito à força Abre o peito à força Mentir Só por não poder Te ver chorando Te amo espanhola Te amo espanhola Se vai chorar Te amo Te amo espanhola Te amo espanhola Se vai chorar Te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais Quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu queria te falar Eu preciso Eu tenho que te encontrar Te amo espanhola Te amo espanhola Pra que chorar Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Pra que chorar Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Pra que chorar Te amo espanhola Te amo espanhola Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música E dança o atrevido Dançando o atrevido E dança, ainda dança esse atrevido Música E dança o atrevido Uma casa de repente surge na amplidão Na varanda, no terreiro, no tremor do chão Toca, volta, seca, volta, lampião Capitão, eu guardo ainda tanta devoção Cata, cargalhada, goles, shots e baiões E o bando da dança Dança pela noite, pela paz da madrugada Dança pela vida que uma noite não é nada Dança que hoje a mão dos homens dorme desarmada É o bando da dança Na varanda, no terreiro, no tremor do chão Toca, volta, seca, volta, lampião Capitão, eu guardo ainda tanta devoção Cata, cargalhada, no tremor do chão E o bando da dança E o bando da dança Dança, deixa viver em paz Cantar, uma só noite em paz Amar Amar Dança, deixa viver em paz Cantar, uma só noite em paz Amar 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 Há cinco anos conosco já a ponte aérea Nos teclados, gostando Na guitarra, solo, Beto Martins Na bateria, Nonato No baixo, no baixo, Pedro Jaguaribe Também na guitarra, Johnny Fletcher Pra quem ainda não sabe, eu sou o Sarah e esse é o Guarabilha Agora nós vamos decolar Vem queimando a nave louca que vai bater no mar Dentro dela vem os homens do lado de lá Um barulho vai fazer toda a terra tremer Vem o povo, toda a igreja para perguntar É o dia do juízo que a final chegou Oh, 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 oh Boa estrela decadente se despendou Uh, 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 uh Mas a secrena mi louca vai aterrizar Pra ver como é a vida do lado de cá Os homens vão falar Os homens vão dizer Os homens vão falar Os homens vão dizer Os homens vão dizer Vem quem manda na vila ou quem vai bater no mar Dentro dela vem os homens do lado de lá O barulho vai fazer toda a terra tremer Vem o povo toda a igreja para perguntar Se é o dia do juízo capital Chegou a estrela decadente que se desfimou Mas eu sei que a nave louca vai aterrissar Pra ver como é a vida do lado de lá Os homens vão falar Os homens vão dizer Os homens vão falar Os homens vão dizer Vem quem manda na vila ou quem vai bater no mar Dentro dela vem os homens do lado de lá O barulho vai fazer toda a terra tremer Vem o povo toda a igreja para perguntar Se é o dia do juízo capital chegou O estrelas decadente que se desfimou O estrelas decadente que se desfimou Mas eu sei que a nave louca vai aterrissar Pra ver como é a vida do lado de cá O estrelas decadente que se desfimou Os homens vão falar 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 Sete Maria tinha a vila dos meninos Sete Maria dentro do sertão Sete destino diferentes Sete sina Sete caminho para o coração Maria do Rosário Casa foi pra Rosa Viver da mandioca que tira do chão Atores mais artista Lá se foi no circo Os braços do palhaço louca de paixão O povo diz que Maria bonita Ainda espera a vinda de outro lampião Só não se sabe de Maria parecida Desaparecida dentro do meu coração Maria de Luz mora no estrangeiro Pra longe foi levada por um alemão Das traças encantada moça feiticeira Virou coruja e mora no cordão Dentro da igreja Maria da glória E a tua arrependida reza um coração Tá dentro dela o filho do vaqueiro Que diz que era o homem da anunciação Da anunciação Solta o B Solta o B Solta o B E a tua arrependida reza um coração Sete Maria dentro do chão Sete Maria dentro do sertão Sete destinos diferentes Sete sina Sete caminho para o coração Marinha de Luz mora no estrangeiro Pra longe foi levada por um alemão Das traças encantada moça feiticeira Virou coruja e mora no cordão Dentro da igreja Maria da glória E a tua arrependida reza um coração Tá dentro dela o filho do vaqueiro Que diz que era o homem da anunciação Da anunciação Da anunciação Da anunciação E a tua arrependida reza um coração Da anunciação E a tua arrependida reza um coração Sete Maria e Luz mora no estrangeiro Sete marinha de Luz mora no estrangeiro A vila dos meninos dentro do sertão Sete destinos diferentes Sete sina E caminho para o coração Maria de Luz mora no estrangeiro Maria bonita Maria do Rosario Maria Aparecida 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 Dizia que o sertão ia alagar O sertão vai vir a mar, tá no coração O medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, tá no coração O medo que algum dia o mar também vire o sertão Adeus, irmãos, casa nova sem disser Adeus, filhão, acabe, vem e vem te engolir Debaixo da água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira, onde ela vai subir Vai ter barragem, um salto do sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai vir a mar, tá no coração O medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, tá no coração O medo que algum dia o mar também vire o sertão Adeus, irmãos, casa nova sem disser Adeus, filhão, acabe, vem e vem te engolir Debaixo da água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira, onde ela vai subir Vai ter barragem, um salto do sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai vir a mar, tá no coração O medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, tá no coração O medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, tá no coração Sou pra mim, adeus, adeus Remantes, casa nova, seu gestão e meu apartado Sou pra mim, adeus, adeus Remantes, casa nova, seu gestão e meu apartado Sou pra mim, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus Obrigado a vocês todos Quero festejar com a gente Obrigado a vocês